A gente morou e cresceu Eu a vi desaboxada, ser desejada Uma joia cobiçada, o mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo Mas não sabia que comigo, por ela carregava uma paixão Eu avisei por chegar, em outros braços E saí contando os passos, me sentindo tão sozinho O pouco sabor a amar, produzir o rumo A gente quando não se assume, fica chorado sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel do meu Chorei de emoção quando acabei de ler Num cantinho rabiciado no verso Ela disse, meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Eu a vi se aconchegado em outros braços E saí contando os passos, me sentindo tão sozinho O corpo sabor a amar, produzir o rumo A gente quando não se assume, fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel do meu Chorei de emoção quando acabei de ler Num cantinho rabiciado no verso Ela disse, meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas no papel do meu Chorei de emoção quando acabei de ler Um cantinho rabiciado no verso Ela disse, meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você